Entramos mais cedo no Facebook, hoje entramos mais cedo no Instagram. Olá, olá, muito boa noite a quem nos está a acompanhar aqui no Instagram. Bem-vindos, bem-vinda. E também no Facebook a quem se vai juntando a pouco e a pouco nos próximos minutos. E a quem mais tarde puder estar a ouvir este áudio com o podcast e estar apenas a escutar o áudio. Estamos na Greenlight Other Choice, lives e podcast, com conversas sobre a experiência humana e como saborear a vida com mais simplicidade. Temos hoje connosco a Liliana Ascensão, que eu já vou apresentar dentro de alguns segundos, sendo que o tema de hoje é só para mulheres. Eu fiquei curioso depois, e até peço já esses comentários, perguntas, a quem tiver neste momento. Primeiro, comentários e perguntas que vão surgindo durante a nossa conversa. Escrevam, metam para cá, passem para o lado de cá. E nós, dentro do tempo que temos, consideramos, vemos como é que conseguimos encaixar a pergunta na conversa e a resposta surgir dos dois lados, ou de algum de nós os dois. Depois, também dizer que, eu fiquei curioso, quando escolhemos o tema só para mulheres, se por acaso passou pela cabeça de alguém que íamos falar de coisas só femininas, ou só com energia feminina, ou só do dia-a-dia das mulheres. Eu acho que vamos, pelo que estávamos a conversar aqui os minutos antes de iniciar, Liliana, eu acho que vamos bem além disso, não é? Acho que vamos falar muito desta dinâmica humana de homens e mulheres, o que é que as mulheres buscam, como é que a mulher pode ter uma outra realidade, uma outra vida a acontecer, e realmente viver numa vida com significado. Seja o que isso for para ela. E, com isso, eu já disse antes, na outra altura, já agora eu só quis preitar-se no Facebook, se consigo partilhar, se consigo partilhar aqui também no Facebook o que está a acontecer. Ora, se eu for aqui, eu possivelmente, exatamente, também consigo aqui partilhar. Nós hoje vamos falar muito sobre isto do viajar acompanhada, viajar sozinha. Eu tenho escolhido pessoas para convidados e convidadas que são pessoas que eu reconheço e admiro até por uma série de outras escolhas que foram fazer na sua vida. E, claramente, a Liliana é uma delas. Eu não estou muito bem certo quando é que conheci a Liliana, sei que foi há quase 10 anos, se bem me lembro. Liliana, foi naquela altura que, se eu bem me lembro, conheceste a Live Training, que eu acompanhava, fazia parte da equipa da Live Training. E, se bem me lembro, eu estava na altura a dar com o Ricardo Peixe e outros tantos colegas e amigos a formação para empresas quando tu participaste pela primeira vez, portanto, numa formação na certificação de praticante de PNL, com o Pedro Vieira e com a equipa. E, lembro-me, mantivemos contacto também por um amigo comum, que depois foi nascendo um projeto vosso, que depois tu mudaste para Lisboa, porque tu entraste para a hotelaria, certo? Tiveste a trabalhar em hospitality management, hotelaria turismo. Fizeste um percurso, para algumas pessoas, a palavra é uma carreira, muito, muito interessante na área. E, depois, há um dia que decides mudar. Há um dia em que decides mudar de direção, mudar de estilo de vida e vais fazer uma viagem à volta do mundo, sozinha. E só algumas pessoas, homens ou mulheres, que nos estão a ver e a ouvir agora, neste momento, já ficam com a orelha orientada para, espera lá, como é que ela fez isto? E, ainda antes de começarmos aqui, estavas a confidenciar que, cada vez mais mulheres, te procuram a perguntar, corajosa, como é que tu fizeste isso? Como é que fizeste essa mudança na vida? Eu vou um pouco antes. A minha pergunta, para começarmos esta conversa, assim, de uma forma fluida, a minha pergunta é o que é que te levou a fazer outra escolha diferente do que outras pessoas fariam? O que é que me levou a fazer... Antes de mais, conseguem-me ouvir bem? Consegues-me ouvir bem? Olha, eu consigo. Já agora aproveito. Ponham aqui no Instagram, ponham aqui no Facebook um thumbs up se o som vos está a chegar ok, ao vosso lado. Acho que estou a falar com especulares técnicos. Segundo, estão aqui pessoas a perguntar-me pelo live do Facebook. Como é que eu ponho isto live no Facebook? Ora, podem ir no Facebook greenlight.joaom.pombeiro e o live estará, com certeza, a acontecer lá. Estamos a transmitir, através do StreamYard, estamos a transmitir até lá. No teu caso, Liliana, se fores à minha página profissional da greenlight.joaom.pombeiro deverás conseguir partilhar para o teu próprio perfil pessoal. Ok. Para partilhar com os teus amigos e amigas. Sim, não me parece. Mas está tudo bem. Poderá estar a demorar alguns segundos, talvez? Sim. Tudo bem. Então, respondendo à pergunta, e sem mais demoras, a pergunta mágica, porquê é que eu terei feito uma escolha diferente da escolha que outras pessoas fariam? Porque eu sou uma pessoa, porque eu sou eu própria e não sou essas pessoas, e cada pessoa com o seu mapa-mundo, usando uma expressão da NLP, faz o melhor que tem, ou o melhor possível, com os cursos que tem disponíveis. E os recursos que eu tinha, levaram-me a escolher daquela maneira. À partida, é uma escolha menos convencional, a de optar por largar a carreira e partir tudo para ir viajar. Para mim, parece-me uma escolha lógica. Ou parece-me que nem foi bem uma escolha, que foi uma sequência de incidentes, e que aquilo era algo que já estava, eu já estava pré-destinada a fazer algo assim, uma coisa do género. Com isso, lembro-me particularmente de dois momentos, antes de tu começares a viagem à volta do mundo, e soube, me lembro, foram momentos em que a decisão já estava tomada. Exatamente como estás a dizer, tão natural como beber um copo de água, uma sequência de eventos que levaram a essa tua ação. Um momento que eu me lembro foi quando tínhamos uma conversa, tínhamos um pequeno exercício, não sei se te recordas, que era sobre a tua liberdade. E houve claramente uma manifestação física tua, dentro do processo de uma sessão, da nossa conversa, sobre a liberdade. E depois lembro particularmente de um momento, como assim uma mini despedida, se te lembras. mas não sei se foi na tua terra, se foi em casa de família tua. E eu lembro que entrei lá, já estava muita gente. Posso partilhar esse momento, Liliana? Claro, claro. Estava assim, boa disposição, boa energia, algumas famílias sentadas, outras em pé, conversa. E eu lembro que quando cheguei, eu olhei para ti e de tal forma eu consegui perceber o que é que estava a acontecer. E estavam pessoas a dar palminhas nas costas, a darem de coragem, a darem de incentivo. Ah, vai ser espetacular. E vai estar por aqui e por acolá. E eu quando cheguei, perguntei como é que tu estavas. E tu, é, é, e tal. E eu, estás assim com uma... Cheia de medo. E tu partiste a rir de, sim, eu estou para começar esta iniciativa, esta viagem, e há aqui uma série de coisas em aberto, e alguma, não sei, se incerteza ou o quê, e foste humana. Admitiste que estavas com medo, e mesmo assim foste e fizeste. O que é que te lembras dessa altura? O que é que te ajudou aí? Que recursos é que tinhas contigo? Como é que foi a tua experiência? Eu até, eu acho que nem era exatamente medo. Era muita incerteza, muita indefinição. E eu estava muito curiosa. O maior recurso que eu tinha no momento era a curiosidade. Eu queria, eu tinha até então seguido um percurso indicado e sugerido. E naquele momento, não é, em que eu decidi, ah, não, eu estava a me adicar à carreira, a uma relação e não sei o quê, vou interromper tudo e fazer uma cena assim um bocado mais fora. Agora eu nem acho assim tão fora, e tenho que conhecer tanta gente que fez coisas muito mais, que a mim me parecem fora e que a elas não me parecem. E nessa altura, a única questão era essa, era tipo, a maior parte das minhas referências e das pessoas, o meu peer group, não tinham feito nada do género. E diziam-me, ah, mas tem certeza, e como é que vais fazer? Todas as perguntas nem eram tanto minhas, mas eram pelas pessoas com quem eu lidava mais, que me faziam sentir, tipo, vai, estou a fazer uma coisa mesmo esquisita. Era mais estranheza, e eu tinha curiosidade. E eu gosto, eu encontro, uma coisa que eu escrevi há pouco tempo com um currículo, eu encontro nos desafios o fascínio por poder explorar o desconhecido. E então, aquilo de eu não saber, nem ninguém saber, o que é que resulta de uma coisa assim, não é? Quando nós nos despedimos e vamos viajar, e para onde, e como é que a pessoa fica transformada, o que acontece depois da nossa carreira, que nem sempre, são coisas, nem sempre é sucesso, em termos de carreira, em termos convencionais, não é? Em termos de, socialmente, outras pessoas definem como sucesso, sim. Eu tenho uma definição muito ampla, mas o facto de ninguém saber bem, não é? Tipo, eu até tinha seguido caminhos para procurar um resultado conhecido. Portanto, eu adotava um determinado procedimento da minha vida. Ah, eu vou estudar muito para ter boa nota no exame, vou ter boa nota no exame para achar um bom emprego, vou trabalhar melhor para ganhar mais, vou ganhar mais para alugar uma casa melhor. Tipo, tudo assim era para ter um resultado. Ali também era para ter um resultado, que era para me divertir e é para descobrir coisas que ainda não sei que existem. E isso era perturbador e, ao mesmo tempo, que era fascinante. Acho que é isso. Ótimo, ótimo. Fizeste-me lembrar um bocadinho, por um lado de duas coisas. Por um lado, a primeira vez que eu fiz o Caminho de Santiago, do que eu estou a receber de ti, eu estava com uma energia muito semelhante, nunca caminhei uma distância tão grande, muito menos de 600 quilómetros durante tantos dias seguidos, não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer, por mais que eu tenha lido e pesquisado e etc. E hoje, claramente, olhando para trás, foi um grande breakthrough, um grande desbloqueio, desenrolar, para conseguir lidar de uma forma mais saudável, com mais recursos, com o desconhecido, precisamente. E o segundo momento foi já há cerca de, portanto, 3 anos. Foi antes de eu ter criado o programa do desenvolvimento humano, do coaching da Greenlight Transformation Walk para o Caminho de Santiago, e que também vai ser entregue aqui em Portugal. E, antes disso, eu fui à América do Sul pela primeira vez, sozinho. Sendo que foi uma viagem diferente da tua, podemos falar, se quiseres, um pouco mais a seguir sobre isso. Mas lembro perfeitamente, estar na América do Sul, em que tive, basicamente, no Chile, na Argentina e no Brasil, nem sequer fui para outras zonas e países, com maior incerteza. Sim, como se o Chile da Argentina e no Brasil fosse pequeno. Exatamente. Só. Só. Ah, e agora lembro-me um pormenor delicioso. Foi a incerteza de... Imagino que estás a viajar num autocarro de passageiros, certo? Fazer viagens em cidades, cá em Portugal. E está-se bem, está na boa. E estar a fazer isso na Argentina, está-se bem, está na boa, até trazer um cafezinho e tudo. E haver uma operação stop, mas tipo da polícia de intervenção. Malta com coletes à prova de bala, com capuz, possivelmente à procura de drogas ou de outra coisa. E eu assim, tipo, ok. Tipo, está toda a gente a comportar-se normal. Parece que isto é o dia-a-dia. E eu estar lá e viver a experiência da forma que vivi e olhar para trás e, caramba, interessante como aquilo que eu fiz antes me ajudou a ter recursos e aprendizagens para usar agora. Lembras-te agora algum momento nessa tua experiência, seja a viagem à volta do mundo ou algo que aconteceu, que te ajuda hoje em dia a lidar com o desconhecido? Ah, definitivamente. Eu só queria dizer aqui a algumas pessoas, nomeadamente a Isabel, que tem aqui algumas pessoas que me mandam comentando. Não é lá, Isabel. Definitivamente. É assim, as experiências todas que nós temos na vida ajudam-nos a lidar com as experiências seguintes. As experiências em viagem. Eu acho que em viagem, primeiro, lida-se melhor com experiências menos fixe, tipo trânsito e coisas assim, do que se lida no dia-a-dia ou na vida normal. Para começar. Portanto, eu aprendi, então, aprendi, às vezes não consigo, a pôr coisas em contexto, por exemplo. E, portanto, aqui no trânsito, a pensar, se eu tivesse no trânsito na Guatemala, estava tão chateada, porquê que me chateia tanto o trânsito no PC no Porto, no circular, e chateia-me menos noutro sítio? E aprendi, por exemplo, esse exercício, não é? Ou ir a um, sei lá, bem viagem, não sei, tipo, uma pessoa que é desagradável para mim, tem menos impacto, e porquê que será? Ah, então, se eu consigo gerir isso, pronto. Essa é a primeira coisa. E depois, realmente, aprender a ter flexibilidade comportamental, a partilhar o espaço, aprender o cinzento, que é uma cor que existe entre o preto e o branco e que eu não conhecia. Eu só conhecia preto e branco e outras cores, não conhecia o cinzento. E quem me conhece, sabe. E aprender o cinzento e aprender que, pá, por exemplo, o que para mim é uma coisa chocante, eu, entretanto, tornei-me líder de viagens, eu tornei-me líder de viagens para a landscape, e a partir de 2020, tornei-me líder de viagens para a landscape, antes de liderar para uma outra agência, e depois, às vezes, eu chamava a atenção para estas coisas. Por exemplo, uma coisa que para nós é extremamente asquerosa e chocante, para uma ou outra cultura, é normal e vice-versa. Tipo, comer cão no Vietnam, e nós vemos nos mercados o cão à venda lá pendurado, para nós, tipo, é impensável. Para os muçulmanos, comer porco é impensável. Isto é treinamento de alimentação, só que é o exemplo mais fácil. Mas há muitas outras coisas. E em viagem, ser permanentemente confrontada com esse tipo de coisas, levou-me a estar mais presente no meu dia-a-dia, na minha vida, que o mapa não é o território, usando mais um princípio da PNF. Isso, exatamente. Aquilo que eu estou a ver e a sentir não é igual à que a pessoa que está ao meu lado. Está a ver e a sentir. Ela pode nem estar a prestar atenção àquilo, ou ela pode estar a interpretar os acontecimentos de outra maneira. Eu não sei qual é o background dela, e, portanto, nós temos que encontrar uma maneira de nos encontrarmos no cinzento. porque nem eu sou preto, nem a pessoa é branca, existe ali uma realidade in between. Os acontecimentos... E, aparentemente, somos os dois seres humanos. Por isso, há de realmente haver uma realidade ali no meio, in between. Então, isso foi a minha maior aprendizagem, através da confrontação com pessoas diferentes de mim, e, sobretudo, culturas diferentes de mim, e hábitos diferentes de meu. E cenas, às vezes, como é que é possível? Tipo, isto... Eu dou um outro exemplo. Fazer um autocarro noturno, em que uma viagem noturna e o autocarro fica com 5 graus lá dentro por causa do ar-condicionado, apesar de estarem 35 graus fora. Com a televisão, no máximo, dá filmes durante a noite toda. E as pessoas daquele país, daquela cultura propriamente dita, interessadíssimas... Ninguém se estava a passar, porque eram 4 da manhã e estava a dar o segundo desbob. E eu, tipo... Eu quero dormir, eu não consigo dormir. Com as televisões... Tipo, as televisões, o autocarro, todas me... E toda a gente a ver aqui... Ou, tipo, na boa. Ninguém se queixava daquilo. E eu queixava-me sozinha. E as pessoas achavam, tipo, ah, esta uma pariga, tipo, está um... Ah, que estranha. Está um mosquinha, mas está um mosquinha esta miúda. E eu... Eu quero dormir. E eu segui... Por exemplo, este tipo de coisas assim, não é? Sim, por exemplo. Por exemplo. Olha, eu estou-me aqui a rir e, ao mesmo tempo, obrigado a quem está a assistir, obrigado a quem está a entrar agora. Só lembrar de qualquer pergunta que tenho, do que estamos a falar, vamos falar sobre viagens, vamos falar sobre a viagem humana, viagens só para mulheres também. E vamos explorar um pouco também da experiência que a Liliana está a começar a contar de viajar sozinha, momentos em que também viajou acompanhada, e o que é que cada pessoa pode retirar para si e pode trazer para o seu dia-a-dia, para a sua vida. Eu sei que, Liliana, vais... Estás aí com uma ideia de um projeto, um projeto embrionário que vais lançar com outra pessoa, se eu bem percebi, e fiquem por aí, façam perguntas, vamos falar daqui a momentos sobre isso mesmo. E deixem-me só reforçar claramente estas duas grandes aprendizagens que acabais de partilhar. Uma, realmente, é pôr as coisas em contexto. Pôr a situação em contexto, pôr a ação da pessoa em contexto, a palavra de outra pessoa em contexto, e reenquadrar ou perceber o que é que está aqui a acontecer, que se eu estivesse em Portugal e ia reagir de uma maneira, e aqui realmente estou a conseguir reagir de outra, e como é que eu posso trazer essa aprendizagem para o meu dia-a-dia, para a minha vida. E o outro é descobrir esta zona cinzenta, não é? Zona cinzenta, arco-íris, como cada um quiser chamar, cada um é livre de colocar as suas próprias palavras, em que as coisas nem são pretas, nem são brancos. Eu também recentemente, nas últimas semanas, tenho tido alguns desafios com alguma pessoa que tem uma tendência para ver as coisas por preto ou por branco, ou é A ou é B, ou é esquerda ou é direita, ou é preto ou é branco, e há mais do que isso, não é? Há toda uma zona cinzenta que nós, como seres humanos, por vezes esquecemos-nos, parece-me, esquecemos-nos de entrar lá e de descobrir onde é que estás tu na zona cinzenta, onde é que estou eu, e se assim quisermos, como é que nos podemos encontrar a meio caminho nessa tal zona cinzenta. Como eu, sendo um homem, e tu sendo mulher, obviamente isso também é um fator, certo? É uma realidade. Eu já viajei sozinho e tive os meus desafios. E tu já fizeste sozinha. Queres para ter algum desafio, alguma experiência que te lembres agora sobre como é que foi viajar sozinha como mulher? Pois, a questão é assim, o meu principal desafio é que eu nunca viajei sozinha enquanto com homem. E, portanto, eu não sei... É isso que posso falar agora. É a tal questão. Eu não sei como é que é a minha experiência em comparação à experiência de viajar sozinha enquanto homem. Claro. Eu sei que existem nuances em viajar sozinha enquanto mulher que eu depreendo que o homem é confrontado com essa experiência, isto fazendo grandes generalizações, menos. E, então, a mais óbvia quando se fala ah, vou viajar sozinha, sou mulher, vou viajar sozinha, a primeira coisa que nos ocorre e que nos vem à cabeça voltando uma vez mais a generalizar é aquela questão do sexual assault, assédio sexual ou até violações e integridade física e integridade física relacionada com a sexualidade. E se isto está no consciente coletivo e no senso comum isto está por algum motivo. Portanto, isto não nos vem a todos à cabeça ah, vou viajar sozinha e a primeira coisa é tipo ou quando se pergunta o que é que vocês acham até um grupo de jovens, miúdos, miúdos o que vocês acham que são as nuances quais são os desafios de viajar enquanto mulher? A primeira questão que nos ocorre é esta ah, é a questão da sexualidade e dos ataques sexuais. Eu tive poucas experiências desagradáveis nesse sentido e tive experiências desagradáveis nesse sentido. Se calhar homens também teriam, não sei. O facto é que primeiro há isso, não é? Que nós achamos que a mulher que é mais frágil e temos esta ideia esta sensação que a mulher pode ser mais frágil e que pode ser um produto sexualmente mais apetecível ou que os homens podem ser mais invasivos nesse sentido e portanto a mulher está mais exposta está mais sensível. e portanto isto é um mito ou não? Eu não sei. Os dados estatísticos também não existem na verdade porque nem se sabe exatamente quantas mulheres é que viajam com mais. As mulheres viajam mais que os homens ou não sozinhos. Os dados estatísticos também são ou seja tu tiveste alguma experiência do que eu sei não que não chegou a acontecer nada realmente de perigoso mas passaste por momentos do que eu percebi passaste por momentos que realmente essa realidade esteve próxima ou que foram desafiantes nesse sentido. Uma coisa na minha experiência que me surpreendeu muito só esta é minha partilha muito rápido foi na Índia possivelmente portanto isto para lá para janeiro de 2014 creio eu foi já no final de quando eu estive a fazer voluntariado no orfanato na Índia em Jaipur e surpreendeu-me muito porque foi com um grupo de três pessoas ao cinema única vez mas fomos ao cinema e antes do filme em vez de haver aqueles trailers e apresentação de outros filmes houve um trailer não sei se sete ou dez minutos da Índia produzido pela Índia do turismo da Índia concretamente em que criaram um mini trailer um filme de um ideano de cinquenta e tal anos como herói a salvar uma turista portanto fictícia a salvá-la de um rapto por ela ter saído sozinha do comboio e alguém lhe oferece no cutuc-tuque lhe oferece boleia lhe oferece viagem e depois alguém entra para o cutuc-tuque e depois estão a sair fora da cidade e nisto aparece o herói e Salvador tira a turista fictícia dali e na minha cabeça automaticamente foi aquilo que falámos antes da estranheza sabes tipo peraí isto acontece espera lá é preciso fazer-lhe um trailer e porem isto nos cinemas para passar esta mensagem e a minha cabeça ficou assim de uma certa forma tipo espera aí o que está aqui a acontecer e lá está se os números podem não estar dignos e se as histórias existem alguma coisa está por trás sim é assim eu acho que esses mitos ou essas histórias vêm atrás de alguma coisa real mas pronto é uma das nuances de viajar enquanto mulher eu nem digo que uma das nuances de viajar enquanto mulher é o facto de pronto o que acontece é que as mulheres são violadas ou são assediadas não uma das nuances é ter que pensar que as pessoas vão pensar que isso vai acontecer portanto os nossos amigos e familiares nós vamos viajar sozinhos ou a trabalho o que é que seja é termos que pensar que as pessoas pensam que isso nos pode acontecer não quer dizer que isso nos aconteça e eu realmente tive muito tempo e tive em sítios estranhos ou em viagem a certa altura comecei a facilitar se calhar não sei pronto tive uma outra situação que eu preferia não ter tido mas a minha integridade física não teve exatamente mas o facto essa é a primeira nuance depois há outras coisas há tecnicidades de ser mulher que são diferentes imagino eu de ser homem nomeadamente por exemplo nós menstruamos de 28 em 28 dias o nosso ciclo menstrual começamos o ciclo novo e menstruamos e sangramos e ainda bem pela energia ainda bem pela humanidade ainda bem ou ainda não sei faz parte nem tem que ser não tem que ser avaliado nem que seja julgado é uma coisa que faz parte da natureza e eu gosto até de usar imagens mais visuais e mais gráficas o facto é que se eu estiver num comboio noturno por exemplo na Índia e estou com um período e a sangrar aquilo já é nojento eu tenho que ir à casa de banho trocar um tampão ou um copo menstrual que é uma coisa que eu uso e recolho o meu sangue menstrual não é fácil e um homem não tem que passar por isto se calhar tem que passar por outras coisas tem que se barbear mas não o tem na realidade e eu tenho mesmo que tratar da minha higiene íntima quando estou a menstruar se eu decidi fazer o tracking para o Everest e aquilo apanha os meus 3 dias da menstruação ou 4 em que eu estou mais mal disposta fraca enjoada mais a altitude eu estou em desvantagem relativamente a um homem também haverá outras coisas em que eu tenho vantagem se eu estou a usar a plataforma Couchsurfing e sou uma mulher que tenho alegada à partida não vou atacar o meu host e um homem pode-se pensar ah é um homem grande será que me vai atacar essa mulher sou menos vista como uma ameaça mais facilmente tenho alojamento em Couchsurfing ou em Airbnb portanto há realmente eu não estou a dizer que é melhor nem que é pior há realmente nuances de viajar enquanto mulher e enquanto viajar enquanto mulher sozinha são diferenças são diferenças e são coisas espetaculares também é muito bom viajar em grupos mistos não sei como é que é viajar enquanto homem pelo menos nesta vida não sementei diz-me assim pode ajudar a quem nos está a ver agora obrigado e que tiverem comentários perguntas escrevam agora alguma curiosidade que queiram ver respondida e surgiu-me isto Liliana que é para quem nos está a ouvir até agora mesmo até quem ouve mais tarde no podcast pode querer saber duas ou três informações duas ou três práticas que aprendeste e começaste a fazer contigo para sentires não sei se é mais calma ou mais confortável ou mais atenta a essas realidades que foste encontrando realidades realidades de estar a viajar sozinha de como é que eu faço se estou numa experiência outdoor e sei lá percebo do início da menstruação ou se já estou no período de menstruação e quero mesmo fazer esta atividade como é que eu faço para ter energia para fazê-la ou para arranjar alojamento como estávamos a falar agora de alojamento ou para escolher um lugar no transporte exato pronto essa questão da menstruação as mulheres lidam com isso desde os 12 ou 13 anos de idade e não é só quanto estão em viagem portanto os truques a maior parte das mulheres já os foram adquirindo ao longo da sua vida mas às vezes é mesmo fazer um bocado de cálculos e eu fiz o eu dei este exemplo que foi um exemplo real que foi eu não queria estar no base camp do Everest a menstruar e estive porque mas estava a calcular para isso não acontecer mas depois os voos para a Lúpula que é do sítio onde se começa a fazer o trail eu não tinha voo consecutivamente e estive mas pronto o truque então fiz destes os cálculos mas mais uma vez a vida acontece e a natureza acontece sim e eu não podia voar porque havia muito vento e acabou por acontecer mas pronto e são assim pequenas técnicas e olha este gel anticético que agora está na moda está na moda ou é um instrumento um instrumento um EPI um equipamento essencial com o Covid eu andava com esses gelzinhos sempre na mão pronto aqui em Portugal na minha vida normal nunca podia ocorrer ter aquilo e em viagem andava com aquilo para eu desinfectar são assim pequenas coisas mais coisas técnicas enquanto mulher eu andava à boleia e tudo mas havia em alguns sítios andava à boleia sim mas posilha olha que pode haver aqui pessoas interessadas nisso que é como é que fazias para escolher a boleia houve algum momento em que percebeste um sinal de não vou para o próximo não nunca me aconteceu isso a boleia é que não se escolhe a primeira questão é uma a primeira questão é a atitude e confiança é confiar que a pessoa tem boas intenções e nós também temos ali uma atitude de isto vai acontecer mesmo agora também não vou tinha o cuidado não vou usar as minhas calções mais curtas e pôr-me aqui em top de biquíni a pedir boleia porque isso pode passar uma mensagem infelizmente não é assim que vivemos isso pode passar uma mensagem diferente da mensagem que eu quero passar não deveria mas a realidade é que acontece então vou-me adaptar e criar condições para mim mesmo sim e tinha outras coisas que eu incorporei e outro dia estava a falar com um amigo estava a falar sobre isso aqui em Portugal não tinha sentido depois noutros sítios senti essa necessidade e agora ficou nos meus hábitos e se calhar ainda bem ou não se eu vou caminhar de boa sozinha à noite em vez de ir no passeio eu vou pelo sítio onde vão depois há tipo passeio há carros estacionados e há rua e eu vou numa rua com pouco movimento em vez de ir no passeio eu vou na parte da rua na parte dos carros ok porque se eu vou caminhar e depois há aquelas portas as entradinhas das portas está ali assim alguém escondido e me agarra e eu sou apanhada muito desprevenidamente e então isto no estrangeiro em determinados sítios até com outras mulheres ou com pessoas locais ou homens até aprendi tipo não nunca vim por aí vamos aqui pelo meio no Rio de Janeiro não vamos encostar-nos aos prédios vamos pelo meio da rua porque os carros passam e dão-nos luz somos mais se alguém tiver que ir ali para nos puxar pronto eu usava um apito cheguei a usar o apito se me sentisse chegaste a usar? cheguei a usar se me sentisse seguida ou se se começares a apitar porque a gente lhe é para ti que ele chama a atenção e eu tinha um apito comigo tinha sempre uma headlamp na Guatemala tinha sempre pepper spray essa não sabia sim o pepper spray depois andava na minha mochila meio perdida até há bem pouco tempo tiraram aquilo no aeroporto tipo o que é isso? e eu estava aqui é pepper spray é para eu conhecer o vosso comandante do avião eu nem me lembrava que tinha aquilo mas são coisas que depois não cheguei a usar mas realmente depois a pessoa vai se começando a munir de sininho vamos ouvindo sim aprendendo e vamos adquirindo isso faz lembrar duas coisas eu também me lembro dessa de eu próprio já acho que ia fazer isso de evitar diz alguém a perguntar necessitasse alguma vez viajar com instrumentos de coisa pessoal por exemplo gás pimenta ou navalha sim eu tinha uma navalha e gás pimenta desculpa interrompir mas eu via esta pergunta eu tinha uma navalha e gás pimenta e vou contar duas coisas o gás pimenta eu usei uma vez porque vivi uns meses num sítio em que as pessoas residiam semanalmente e trabalhavam um sábado de manhã e nessa aldeia que era um sítio com as suas dificuldades as pessoas recebiam ao sábado a hora do almoço e a partir das duas da tarde estava toda a gente bêbada na aldeia caída pelos cantos mas bêbada a sério e às vezes eu tinha que apanhar um barco aquilo era um lago e eu tinha que apanhar um barco eu estava running a gerir um pequeno negócio que não era meu um centro de retiros e eu para sair ao sábado à tarde também era o meu descanso tinha que apanhar um barco e tinha que atravessar a aldeia precisamente nessa hora porque eu também terminava a hora às duas ou três a uma da tarde só que quando eu chegava cá em baixo à aldeia para atravessar aquilo era super difícil as pessoas pareciam zombis a tentar nos agarrar e eu cheguei a usar uma vez pepper spray para me libertar de uma pessoa tal de normal embriagadas que procurava contacto físico e se fosse um abraço ou fosse whatever sim não sei o que é que as pessoas queriam mas cheguei a usar aquilo tinha na mão e cheguei a usar aquilo e houve uma outra vez que isto foi no Rio de Janeiro precisamente estava a falar à pouco por causa dos assaltos que eu vi que eu tinha uma navalha uma navalhita comigo mas não me adianta nada ter uma navalha eu tinha uma navalha comigo e não tinha mais nada nem telefone nem nada estava no carnaval do Rio e a certa altura next thing I know porque a navalhita era um vinho à chave da casa da casa onde eu estava e eu pensava uma senhora tem aqui uma navalha uma senhora deste também e next thing I know eu tenho uma navalha deste também encostada ao meu pescoço e tenho uma senhora a dizer dá-me todo o seu dinheiro cara e eu não tinha nada para lhe dar não aconteceu nada mas naquele milésimo segundo pensei para que é que me serve a navalha que eu tenho no bolso agora como é que como é que eu faço este movimento por isso ou seja eu já tive os meus há com cenas mas depois não os sabia exatamente usar excepto o paper spray contra um bêbado se calhar nesse momento isto para algumas pessoas pode ser muito intenso e como falámos já antes no início de território e o mapa do mundo que cada um de nós tem é diferente entre nós e algumas pessoas podem não ter nenhuma referência dessa realidade como é que é estar numa festa no caso no meio da rua sendo carnaval no Rio Anão e de repente ter assim uma navalha bem grande encostada ao pescoço o que é que te ajudou nessa altura além do que eu percebi não tinhas dinheiro por isso não tinhas mesmo nada para dar o que é que te ajudou a passar pelo momento o facto de estar um bocadinho embriagada check próxima vez embriagada sim o que é que lembras de dizer à pessoa foi um grande recurso de desenvolvimento pessoal que eu tinha vivido com estes votos o que é que te lembras de dizer à pessoa na altura não, eu até estou a brincar porque mesmo que a pessoa esteja muito embriagada que não era o caso estava a vir de uma festa em carnaval aquilo a pessoa sober up imediatamente não é? porque quando sentes uma faca no pescoço ficas logo sobre acho que eu pelo menos fiquei calma primeiro que não realmente tinha nada para dar e não achava que aquela pessoa me quisesse tinha tipo 10 reais e não achava que aquela pessoa me queria tirar a vida não acreditei mesmo nisso não sei eu sou apaixonada por viver e pela vida e eu não acreditei que aquilo ia em nenhum momento me ocorreu isto vai ser o meu fim aqui portanto eu pensei só como é que eu explico a esta pessoa que eu não tenho mesmo nada e como é que eu lhe mostro que eu não tenho mesmo nada sem ela se irritar e me magoar não para me matar eu nunca acreditei era uma mulher ela estava drogada aquela que tivesse intenção de me matar e aquilo foi uma interação muito rápida muito rápida todo o seu dinheiro não sei o que eu não tenho nada estou a vida festa não tenho nada e despejei assim os bolsos e tinha a navalhita com a chave de casa e os 10 reais eu só tenho isto e dei-lhe os 10 reais e ela não dá mais dá mais e eu não me largava o braço e eu não tenho mais nada eu não tenho mais nada eu estou a vida a festa eu não tenho mais nada e ela largou porque entretanto havia pessoas perto havia pessoas tipo a 4 ou 5 metros também os mais interessantes já agora sobre isto para não falar de recurso eu fui ter com pessoas e despeguei ao pé dessas pessoas e contei completamente em pânico aconteceu-me isto agora e eles eram do Rio e eles ah pois é isso quando acontece é mesmo chato o que é que queres beber e eu tipo todo em pânico era como se eu tivesse dito apanhei trânsito na segunda circular era como se eu tivesse contado isto e eles pá é uma merda que não sei o que acontece e queres isto para beber ou queres não sei o que e eu pá eu estou mesmo nervosa depois não eu percebo eu percebo e eles não ligaram nenhum à minha história porque aquilo os vistos é normalíssimo pois pronto é um dos principais recurso a isso eu acho que é o positivismo que até pode ser um bocado naívo mas um amor a vida e acreditar que isto não é o meu fim isto não vai acabar aqui não é? e quando partilhaste eu fiquei com a clara ideia de sim percebi o sober up que mesmo qualquer álcool que estivesse no sangue rapidamente desapareceu ficaste sóbria que nem sei lá um copo de água e percebo porque eu passei por uma situação semelhante e não foi no Rio em todos os momentos da vida e cidades onde vivi e países por onde viajei só fui assaltado à mão armada uma única vez onde onde eu me encontro exatamente neste momento em Alpiarça uma vilinha perto de Santarém que curiosamente adotou o leima uns anos atrás de Vila da Tranquilidade eu fui assaltado no meio da rua principal que é uma estrada nacional que atravessa a Vila em Alpiarça no pique do verão em que ia beber café com os amigos e basicamente para um carro a pedir direções e depois eu devia ter estranhado um bocadinho mais porque pedem direções no sentido para uma aldeia zola qualquer e depois pedem o nome de outra terra que é no sentido contrário isso já devia ter sido um sinal para eu ficar alerta mas eu estava ao telemóvel com a minha namorada da altura e foi assim que aconteceu o que é que acontece a seguir ao lado do condutor portanto o pendura salva um tipo para fora e aponta uma arma de fogo ao peito e a arma de fogo ficou assim a poucos centímetros uma calma tremenda que não sei onde é que eu fui buscar e passa para cá o telemóvel claro é teu toma nunca foi meu e depois também não sei onde é que fui buscar a calma ele de imediato me pergunta pela carteira e eu com a carteira no bolso de trás dos jeans das calças de ganga digo não tenho não tenho não trouxe carteira vou só tomar café com os amigos não tenho e depois com a pressa os do carro a chamarem e basaram e é interessante quando às vezes temos assim experiências e a presença que foi o que eu recebi de ti a presença que acontece interior de e fizeste uma pergunta muito interessante que para mim faz todo o sentido que é como é que eu faço mostrar esta pessoa que realmente não tem dinheiro nenhum sem que ela me magoe sem que ela fique irritada porque parecem ser condições bastante importantes para preservar para acontecer naquele momento e com isso antes de fazer outra pergunta lembrei-me de não fui ao Rio estive em São Paulo e aconteceu uma coisa um bocado um bocado surreal que foi ao sair da Sé queria visitar uma outra área e estava numa de andar a pé fui da zona da Avenida Paulista até a Sé a pé andava a pé estava na boa e a família do hostel tinha-me dito nem na rua nem na Avenida Paulista que não tem alguma polícia nunca atendo ao telemóvel se lhe telefonarem entre dentro de uma loja para atender o telemóvel e eu fiquei assim mas será precisa assim tanta coisa se calhar às vezes é interessante e é útil ter assim essas reações e essas táticas para reagir mas depois ao sair da Sé Catedral queria confirmar a direção para seguir e estava por ali polícia de intervenção com os coletes com as automáticas e tudo mais e fui perguntar ao polícia a confirmar a rua para seguir para a zona onde eu queria ir e ele disse ah sim sim é por essa só que para meio segundo antes de acabar a fase vira-se para o colega ao lado pergunta-lhe não sei o que mais mas se ele for para ali vai passar pela zona ou pela rua tal e tal e ele vai vira-se para mim vá de metro e eu achei que era uma boa indicação para seguir por isso é sempre útil se puderem perguntar a alguém local é sempre útil que possam que possam perguntar a quem nos pode ajudar com essas indicações olha só aqui referir tens aqui o Cidónio Frazão a dizer a grande Liliana uma mulher guerreira e tens também aqui um comentário da Shana a Shana a dizer que vai me dar a conversa bem abriagada para se afar para se afar as situações destas e tens também nós já vamos esclarecer tudo o que eu quero esclarecer e tens também aqui a fotodiceia fotodiceia a dizer epá precisas aprender Krav Maga aprendeste alguma alguma arte marcial algum movimento de defesa para as tuas experiências e viagens lá fora aprendi uma arte marciana não uma arte marcial não é preciso tipo agora aprendi Krav Maga para ir viajar vamos acreditar com o mundo que ainda é um lugar seguro eu acho muito fixe gostava muito de aprender Krav Maga mas não para usar em viagem é muito mais útil aqui na fila da Sone Social e ali nas fichas e na fila do continente pois eu lembrei-me automaticamente do Pingo Doce naquela altura daquela promoção e agora os supermercados com a limitação de horas que a malta dá ali na fila à espera olha muito bom obrigado pelas partilhas e isso faz-me lembrar de também já tiveres momentos acompanhado não é isto para daqui a pouco falarmos do teu projeto que vais estar para lançar para mulheres que querem já vais contar já vais contar o que é ao viajar acompanhada seja com desconhecidos ou seja com pessoas que já levaste como líder de viagens o que é que se destacou na experiência? o que é que se destacou na experiência de viajar acompanhada viajar como líder de viagens e viajar acompanhada é muito diferente viajar acompanhada a lazer é diferente viajar acompanhada viajar em trabalho apesar de ser um trabalho extremamente divertido e gratificante o líder de viagens eu não deixo de estar a viajar em trabalho e com uma responsabilidade muito diferente de quando estou a viajar com amigos ou com a família ou quer que seja em que proporcionar uma experiência àquelas pessoas é a minha função e isso é muito diferente isso é em tudo diferente de viajar sozinho não é indo se calhar uma experiência de cada vez quando estavas a viajar à volta do mundo eu lembro que houve momentos em que estiveste com desconhecidos ou fizeste atividades com desconhecidos ou uns dias da viagem com pessoas em que te juntaste com elas o que é que mudou a escolha de horários a escolha das atividades como é que foi nesse momento é assim eu mesmo eu tive quase dois anos a viajar sozinha não é e depois e depois vai mais dois e tal a viajar sozinha entre viagens acompanhada em que eu era líder ou ia trabalhar nos eventos ou nos retiros e eu ficava sozinha mas quando eu este solo traveling não quer dizer que eu esteja sozinha permanentemente eu posso estar sozinha num grupo de pessoas sozinha no sentido em que eu não fui com ninguém nem vim com ninguém embora e portanto eu não estou a tomar decisões com outra pessoa mas eu integrava grupos momentaneamente até porque eu considero uma pessoa extremamente social e eu tenho dificuldade em manter-me sozinha eu às vezes defino vou ficar sozinha e depois quando dou conta estou num grupo de dez pessoas e está a acontecer uma festa que sou eu que estou organizada de alguma maneira porque as pessoas já vão ter lá o hostel onde eu estou com os amigos que eu tinha cruzado na cidade anterior eu tenho uma tendência absurda até para criar este tipo de juntar gente juntar pessoas à tua volta dá para mim organizar coisas e vamos presentar o restaurante que eu encontrei ontem e vem um grupo depois todos somos 25 e eu estou ali a tentar perceber como é que eu meti 25 pessoas naquele restaurante e as contas me dão certo e as pessoas me dão certo e isso acontece mesmo quando eu estou a viajar a lazer e não como líder de viagem Olha, está-me a passar pela cabeça que ainda vamos os dois juntos fazer uma caminhada seja na Greenlight Transformation Walk ou outra porque houve um dia no caminho de Santiago que aconteceu precisamente isso comigo sendo que nós somos bastante diferentes do que tu me conheces a mim e eu a ti cada um de nós com as suas preferências e aconteceu que estava toda a gente no hostel lá no albergue na sua iam tratar de jantar na sua e ao mesmo tempo ele dá-me na cabeça de mas está toda a gente a jantar o que é que vocês acham de sentarmos na mesa ao mesmo tempo e acabámos 27 de 13 ou 14 países diferentes sentados à mesa a jantar essa tendência às vezes pronto mas o que é que muda então o que muda é quando nós estamos com um grupo e pronto então nesses 25 ou 27 conheces dois ou três que vão na mesma direção que tu já tinhas a ideia que alguém tinha dito que gostavas de ir ver a Angkor Wat e agora vai tudo para Angkor Wat o que muda é que nós fazemos concessões para procurarmos estar com pessoas em vez de ficarmos completamente sozinhos tipo este grupinho até um bocadinho mais VIP vamos lá chamar os viajantes a longo prazo normalmente eu consigo usar uma expressão que eu aprendi em viagem que é nós temos mais tempo do que dinheiro então privilegiamos as coisas mais baratas mesmo que demore mais tempo a chegar a um sítio todas as vezes lá engraçava com algum grupinho ou dois ou três que estão até numa viagem mais curta de um mês ou até de duas semanas e se calhar gastavam um bocado mais de dinheiro para ir no mesmo transporte que eles assim chegavam ao mesmo tempo ao Angkor Wat e visitavam Angkor Wat com aquele grupinho é um exemplo ou ao contrário que é até ingressei com este grupo mas eles não têm dinheiro para ir jantar àquele sítio onde eu até curtia ir ou que está ali no pá, comemos todos aqui no hostel ou qualquer coisa e portanto fazemos concessões muitas vezes relacionadas com tempo e com dinheiro porque de resto as experiências a partir daquelas pessoas que querem viver nos mesmos sítios e fazer as mesmas atividades que nós mais ou menos que é por isso que nos estamos a encontrar porque temos coisas em comum mas as concessões têm muito a ver com tempo e com dinheiro ou então com prioridades que é tipo mas eu primeiro quero ir não sei onde e depois é que estou a pensar em não sei onde e eu como eu gosto muito de não fazer planos não é eu não gosto de fazer planos eu gosto muito de não ter e de poder ir na cena fluida e gosto que a experiência se vá enfoldando e não é só uma viagem a vida se vá desenvolvendo e mostrando e dependendo assim como tipo striptease gosto muito de experiências tipo striptease para mim era um bocado fácil porque eu não tinha ai eu pensei primeiro ir estamos em Santiago do Chile eu queria primeiro ir aos lagos e só depois eu queria a Patagónia eu posso ir daqui para a Patagónia e depois subo na internet olha na minha viagem esta fase Santiago do Chile eu acabei na Patagónia quando a minha ideia era ir à Amazónia eu achava que Santiago do Chile subia ali pertinho e acabei na Terra do Fogo e portanto eu sou flexível e então para mim isso era fácil mas basicamente é isso quando estamos com grupos passa mais a fazer concessões porque nós temos o privilégio de partilhar tempo com outras pessoas é como na vida estamos sozinhos nós escolhemos tudo queremos fazer e estamos sozinhos se queremos ter o privilégio de partilhar tempo com pessoas precisamos de fazer umas pequenas excedências encontrar um tal cinzento umas pequenas concessões sobre estou-me a lembrar de mais um programa além daqueles que já partilhaste comigo mais um programa para criar precisamente na onda de concessões e de encontrar no meio termo e na zona cinzenta olha aqui a Denise Lopes pelo que eu percebo Denise Lopes olá boa noite Denise está a falar em liberdade e a Xana a Xana está a dizer uma frase que eu adoro mesmo mais a mais por a green light ser sobre saborear a vida a Xana está a dizer viver o agora é saborear o momento o que se relaciona bastante com o que estás a falar se eu agora tinha ideia de ir para a Patagónia mas agora vou para a Amazónia ou se queria ir à Amazónia e agora à Patagónia faz sentido siga é possibilidade estamos em outra altura a Denise e eu e a Denise já viajamos juntas e ela também partilha muito olá Denise um beijinho para o Algarve que eu acho que é onde ela está e ela também partilha muito isto vamos onde nos levar vamos onde o dia nos levar onde o plano nos levar então deixa-me perguntar isto porque eu na minha experiência tenho encontrado isso em alguns momentos com algumas pessoas que é aquela pessoa que ou por um lado pode ter uma preferência ou uma necessidade do controle e de controlar a vida e controlar o próximo passo por outro lado pode gostar mesmo muito da cena do plano e eu fui desenvolvendo em mim essa parte também de ir sem plano e desfrutar da forma como acontece como estás a falar e como líder de viagens imagino que há aí uma sensibilidade e uma competência a gerir isso no grupo de como é que fazemos quando alguém pode ter uma preferência pelo plano mas depois às vezes o plano pode mudar porque alguma coisa da realidade mudou como é que tem sido a tua experiência? Pronto a viagem organizada enquanto líder de viagens é como o próprio nome indica uma viagem organizada com um líder de viagens portanto há uma organização e há um líder que decide coisas é que é mesmo não é bem assim não é mais ou menos o líder de viagens é sobretudo parido em viagens não é tanto parido no destino nós no destino temos guias locais ou experiências com locais e com famílias e com whatever seja qual for a experiência nós somos o líder que tratou de organizar aquela viagem para ela ser o mais fluida e a experiência mais completa possível para os clientes e às vezes as expectativas não são não são cumpridas por vários motivos um deles pode ser a organização da viagem e depois precisamente quando há coisas para gerir ou decisões para tomar o líder tem resume-se que tem essa capacidade de tomar a decisão e de influenciar o grupo no consenso de alguma maneira não é bem um consenso ou na maioria ou portanto passa um bocado por aí que é as viagens são organizadas eu gosto das viagens só comigo por exemplo eu gosto que logo no primeiro dia o primeiro dia é assim um bocadinho mais leve porque há sempre coisas que ficaram esquecidas e carregadores e coisas e não trouxe o carro e isto não sei o que as pessoas têm um bocado de tempo de integrar e fuso horários e não sei o que e há ali um tempo livre depois há um as viagens são intensas com muito tempo ocupado e depois há um dia livre e depois para o fim passa-se outra vez um bocado mais mas todos os dias mesmo nos dias que são intensos há algumas decisões que têm que ser tomadas tipo muitas refeições não são as pessoas não têm que ir juntas todas fazer a refeição ou almoço ou jantar podem se separar só que o trabalho do líder é precisamente este de criar as pessoas vão numa viagem de grupo porque não querem ir sozinhas à partida e portanto o trabalho do líder é criar a sensação de grupo também que são coisas muito subtis invisíveis algo desafiantes de explicar e que para mim são extremamente importantes eu começo esse trabalho antes de sair ou de me encontrar com um grupo que eu normalmente encontro um grupo no destino eu começo esse trabalho antes querendo conhecer as pessoas proponho-me a criar um grupo e uma conversa que gerimos em WhatsApp para as pessoas estarem apresentando às vezes envio imagens do sítio onde vamos para as pessoas começarem a sentir incluídas num grupo e para depois estarem dispostas faço dinâmicas durante as viagens tipo de cabra gelo joguinhos quem já viaja comigo sabe que eu gosto de joguinhos ao jantar e não sei o que para as pessoas começarem a sentirem a sentir parte de um grupo integradas e para estarem dispostas a fazer também concessões também se eu passo o dia todo na minha cena a ouvir guias a falar e não sei o que depois à noite eu quero ir a ir a um restaurante chuteriano e esta pessoa quer comer um grelhado argentino eu não estou nem aí se nós formos um bocadinho tivemos aquele sentimento de grupo apesar de eu conhecer aquela pessoa há três dias eu já estou um bocadinho mais disposta a fazer uma concessão de ok pronto eu vou a um restaurante porque eu aceito que aquela pessoa não está vamos todos juntos em vez de nos separarmos até porque se nos separarmos para mim enquanto políder dá-me muito mais trabalho em tempo de horários e uns estão a almoçar ao dia que ainda não vieram pronto existe isso e depois existe aquela questão do sentimento de pertença e do desenvolvimento pessoal a oportunidade que nós temos de crescer e de fazermos de aprendermos sobre nós próprios tipo olha agora aprendi que isto it triggers me isto chateia-me mesmo esta pessoa que monopoliza o tempo isto chateia-me e nós aprendemos isso e eu conseguindo mais ou menos espelho isso à pessoa ou procuro mostrar ao grupo que estás é triggered por esta pessoa que está a monopolizar o tempo mas é muito interessante o poder apontar às vezes mais subtilmente outras vezes mais explicitamente desenvolvimento pessoal coaching quando estamos numa viagem de grupo eu gosto muito de fazer isso sim e é por isso que chegaste agora a uma nova ideia a um novo projeto de que eu ainda sei muito pouco queres aproveitar os últimos minutos antes de fecharmos a conversa para falar desse novo projeto que tens aí no horizonte sim com sei lá com a minha experiência enquanto mulher e enquanto viajante e enquanto pessoa eu comecei a perceber comecei a perceber eu acho que sempre percebi então essas tais nuances de viajar no feminino essas características de ter experiências women only só para mulheres como são especiais relativamente a experiências em grupos mistos e lá está nunca estive numa experiência só de homens nunca tive esse privilégio e a ideia então que surgiu atualmente é uma ideia de negócio que eu estou a desenvolver uma ideia nem é bem negócio é um movimento é de como outra pessoa que se chama Nicole é de desenvolvermos um projeto em Portugal de empoderamento de mulheres através de experiências com significado sendo que muitas delas podem estar ligadas realmente a experiências de viagem portanto orientada até para um mercado que nós não tínhamos até o momento não temos tido muito em Portugal que é este o Imanoli vindo de países emissores tipo a América do Norte ou o Norte da Europa mas também para mulheres portuguesas e proporcionar então experiências com significado que sejam só para mulheres para se poder beneficiar de toda a experiência ou de toda a qualidade que tem uma experiência que é desenhada para atender às necessidades e aos desejos das mulheres basicamente é isso está com uma parte multibrionária e portanto ainda não consigo falar muito de produto mas a ideia é sim, claro eu acabei de notar que aqui no Instagram juntou-se a Maité del Rio olá se eu me lembro a Maité creio que ainda está na zona de Barcelona e eu conhecia precisamente numa experiência numa viagem ela e há o companheiro olha depois até vos posso apresentar pode ser bom de trocar aí umas ideias e de vos pôr em contato do que eu percebi desse teu projeto é muito de olha a Maité dizer olá 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 certo portanto ele é mesmo focado em experiências com significado para a pessoa realmente às vezes fazer uma mudança ou às vezes ter um desbloqueio mas no fundo que ela se sinta a viver uma vida com significado ou porque não está a sentir tanto ou porque já teve e agora não está e esteja solteira ou seja mãe de filhos e do que eu percebi é como são experiências nem é necessário ser uma caminhada nem uma viagem pode ser outro tipo de experiências sim basicamente basicamente o que se pretende é criar um movimento que empodere as mulheres de alguma maneira não é um movimento feminista é um movimento de empoderamento das mulheres através de experiências desenhadas para elas para atender às suas necessidades e aos seus desejos porque nós acreditamos que com isto empoderamos o mundo todo tal como se houver experiências desenhadas para homens específicas para atender as necessidades e desejos dos homens empoderamos o mundo todo é isto e aqui também a intenção não é pegar em mulheres que estão broken premidas ou uma coisa assim e isso não é totalmente empoderar e às vezes pode ser uma experiência de diversão uma experiência de contemplação foi numa viagem uma viagem só para mulheres uma surf trip só para mulheres então tipo um retiro em que fazemos surf e yoga e é só para mulheres não é propriamente para transformar ou para curar feridas sendo que à partida isto até pode também acontecer é mais um sentido delas poderem ter uma experiência espetacular de uma semana em férias ou a partir de férias ou se as pessoas não trabalharem eu tenho tido férias nos últimos anos não tenho trabalhado sim o seu trabalho delas é como se agora diz de local independent sou nômada posso trabalhar a partir de qualquer lugar pronto então as mulheres poderem usufruir de uma experiência em que estão todas juntas e dos benefícios o que é que está todas juntas nomeadamente terem conversas sobre a formalidade conversas que são mais adequadas só entre mulheres do que em grupos mistos precisamente porque se calhar se houver um homem no grupo ou há mais unibição para ter a conversa ou ele não está tão capacitado para participar na conversa sobre o homem nunca amamentou nunca teve o período nunca teve o pilar não pode participar e portanto aproveitar o facto de serem só mulheres olha um exemplo também muito fácil que é tive há pouco tempo num retiro em que eram só mulheres nos Açores em que eram só mulheres e então toda a gente aparece de pijama à noite para ir dormir e toda a gente sem sutiã e normalmente se for um grupo misto de pessoas que não se conhecem tanto há uma determinada inibição de não aparecer sem sutiã ou porque o peito não está tão bonito ou porque na nossa cultura ver mamilos é estranho é estranho e esse tipo de coisas que infelizmente parece que são um bocado tabu falar sobre isso não é falar sim explicitamente falar ou adresse estes tópicos direto são bem caros do lado mas para uma mulher extremamente confortável poder aparecer no pijama que lhe apetecer à noite sem sutiã falar da depilação poder demorar uma hora e meia para se arranjar para ir jantar por todas as mulheres do grupo à partida isto é uma generalização se for combinado as mulheres vão aceitar ah é ok e se durássemos eu acabo um walking tour como estava a falar em Kuala Lumpur às sete de tarde há um grupo misto e vamos beber um copo a seguir logo antes de jantar ou vamos jantar direto e eu sei que generalizando as mulheres presentes no grupo ficam um bocadinho mais tristes porque elas preferiam um aerotel e vestiram uma roupa mais bonita tomaram um banho e porem-se mais bonitas para jantar num rooftop de Kuala Lumpur os homens também mas as mulheres definitivamente mais porque os homens se calhar disfarçam mais depressa as mulheres queriam pôr a maquilhagem queriam mudar para os altos altos portanto se eu tiver um grupo só de mulheres eu sei que posso programar isto na organização da viagem se o grupo for visto também posso fazê-lo mas imagina que aquilo não está programado e que nós por algum motivo até acabamos uma hora mais cedo num grupo só de mulheres eu posso propor isto olha meninas vamos isso se for usar o hotel olha e se fôssemos agora todas de branco tive um grupo só de mulheres em Marrocos não sei se está aqui alguma a ver fomos jantar fomos às compras ainda para ir jantar queríamos ter uma noite branca há sim pequenos detalhezinhos relacionados até com a vaidade feminina mas honrando essas características das mulheres com a sensibilidade com a delicadeza com o facto de se cansarem mais com com determinadas atividades físicas whatever e então o objetivo é desenvolver atividades para mulheres que atendem a estes desejos e a estas necessidades e com isto empoderá-las e dizer não é normal essa tua necessidade de teres uma hora para arranjar o cabelo não tens de sentir mal por isso é normal that's welcome isto é bem-vindo no mundo a tua vaidadezinha ou o teu cansaço ou a tua alguém pode gostar alguém pode gostar desculpa interromper só dizer isto vaidadezinha tem todo o direito tem toda a legitimidade e a pessoa também pode ver isso como um autocuidado como uma prática de amor para com ela de se cuidar e isso que irá umas mulheres muito se valorizam muito se valorizam e muito gostariam de ter isso no dia-a-dia e não conseguem ou porque correm entre tarefas ou porque se tiverem já crianças e família têm essa realidade e desdobram-se e desmultiplicam-se e agora só por causa de desdobrar-se e desmultiplicar-se o meu próprio telemóvel nacional de baixa bateria muitas mulheres ficam desgastadas ficam com menos energia então se tiverem esse momento para elas bem o merecem e deixa-me só pôr o não sei se é demasiado ou não para quem está aqui a assistir ou para quem vai escutar isto mais tarde mas vou dizer de pôr o dedo na ferida porque não qual é o motivo qual é a intenção para os homens não falarem em certos assuntos falámos antes também de alguns tabus não é eu tenho uma colega de teatro de improviso que fala bastante sobre algumas diferenças entre mulher e homem e da forma como ela mulher se sentiu tratada em diferentes espaços no mundo no âmbito do improviso um deles é exatamente de quando uma mulher está sem sutiã não é o que é essa cena de ser desconfortável ou o que é que é essa cena de não se poder falar do assunto o que é que é a cena de automaticamente depois começaram a surgir as piadas em t-shirts e por aí fora e muito bem algumas mulheres de uma forma assertiva ei os meus olhos estão aqui em cima não é que é para tipo sou um ser humano como tu não sou nenhum objeto nem nem outra outra cena a minha diz isto não acho que haja uma recusa dos homens em participar em assuntos das mulheres acho que há menos interesse eu também se calhar tenho menos interesse em discutir produtos para a barba ou certo mas se calhar faço mais esforço do que porque os assuntos mais femininos tipo períodos placentas amamentação o TPM pinturas de cabelo assuntos de maquilhagem parece que são um bocado mais parece que há mais legitimidade no género masculino e na sociedade no geral em mocking em gozar com estes tópicos do que gozar com assuntos mais masculinos mas eu não acho que haja uma recusa só que é mais parece que é mais legítimo que aqueles assuntos sejam alguns deles tabu outros tipo inadequados olha só dizer rapidamente estamos a desligar no Instagram peço desculpa eu fiquei sem bateria não me apercebi mas continuamos aqui no Facebook para terminar a conversa e este vai surgir em breve espero que as mulheres e os homens possam apoiá-lo e as mulheres possam participar certo e é isso que eu também tinha perguntado para finalizarmos que eu ainda tenho aqui duas ou três perguntas mesmo antes de acabarmos o primeiro é para as pessoas saberem novidades desse projeto e também de outras experiências e viagens que vais fazendo onde é que as pessoas te podem encontrar? já comigo através do Landscape mas no meu Facebook tem lá os links e no meu Instagram que é este Instagram e no Facebook para quem está vendo o Facebook é aqui e quando houver novidades sobre este projeto é um movimento eu partilharei aqui neste sítio o movimento já tem nome ou ainda não queres adiantar? neste momento ainda está em discussão o nome com a minha parceira Nicole e estão a aceitar sugestões? estamos a aceitar sugestões ok então entre para a Liliana para saber mais experiências são experiências empoderadoras para mulheres experiências com significado que empoderem mulheres muito relacionado com com retiros e viagens e circuitos e outras workshops coisas women é isso que nós somos ótimo então Liliana para terminarmos eu tenho pois uma pergunta final e entretanto aceitas assim durante uns dois minutinhos assim um conjunto de perguntas rápidas para resposta rápida? claro que sim aceitas o desafio barra convite? claro que sim então olha diz-me qual superpoder é que tu tens e que gostarias de partilhar com todas as pessoas com quem te cruzasses? superpoder que eu tenho a curiosidade que eu tenho pelo que eu não conheço ainda ótimo boa curiosidade para o diferente ótimo gosto muito gosto muito com a tua experiência até agora o que é que aprendeste com a tua observação? é que eu aprendi com a minha observação tudo muda tudo é inconstante top quando é que te deixaste de ver como uma criança? não deixei de me ver como uma criança é uma parte de mim então estes meses últimos meses a minha criança interior está aqui aos gritos tipo a querer reclamar coisas que não teve oportunidade no passado e coisas assim ainda não deixei de me ver como uma criança mas pronto potencialmente quando comecei a trabalhar e tinha 19 anos assim o meu primeiro ordenado no final do mês não me pescades uau recebi o meu primeiro salário provavelmente com 19 anos o que é que aprendes sobre ti olhando para os outros? o que é que aprendes sobre mim olhando para os outros? aprendo que eu sou um reflexo dos outros eles são reflexos de mim portanto basicamente as pessoas espelham a energia que eu lhes transmito é algo assim se olhares para o mundo daqui a vamos ser mais pequeninos olhar para o mundo daqui a 5 anos como é que imaginas o mundo daqui a 5 anos? o mundo daqui a 5 anos o mundo daqui a 5 anos vai ser um lugar diferente do mundo hoje imagino que por exemplo em termos de profissões e de novas tecnologias muitas coisas surgiram e evoluíram e há outras profissões e coisas que morreram espero acho que vamos passar um período um bocado de arco para pessoas de contacto tipo eu que sou uma pessoa de experiências mas experiências de contacto com muita gente vamos passar assim um período um bocado de trevas e espero que se tenha já reequilibrado daqui a 5 anos e que as pessoas tenham voltado a valorizar as experiências de contacto pessoal e espero também que este período que estamos a viver agora tenha esperança que tenha servido para muitas pessoas realinharem intenções os lockdowns que nós passamos em casa o facto de tanta gente perder o trabalho o facto de tanta gente estar a fazer o típico ganhar dinheiro para impressionar pessoas que não conheço comprando coisas que não preciso aquele tipo de colegia espero que este tempo que nós estamos a viver agora tão especial que sirva para muita gente pensar espera mesmo porque é que eu estou a fazer isto qual é a história que me estão a contar ou que eu me estou a contar a mim mesmo e que daqui a 5 anos que haja mais projetos feitos com com paixão e com tipo um chamamento de alma uma coisa assim e menos ah porque isto é locativo fazer isto porque é locativo obrigado pela partilha olha e sim se escrevesses uma carta uma carta ou uma frase pode ser só uma frase uma frase para a humanidade para ser lida daqui a 100 anos ui se me perguntas tipo não é para responder em 10 segundos o que é isto uma coisa que me passa pela cabeça qual é que era a frase que escrevias à humanidade o que quer para daqui a 100 anos sim 100 anos à humanidade lembrem-se que isto se trata de uma experiência em que o propósito é a própria experiência e portanto sejam fiéis a isso em que o que importa é manter a saúde e o bem-estar dos nossos corpos e do nosso planeta e das nossas relações tudo o resto que nós possamos entretanto ter inventado ou criado todo o tipo de dogma ou de paradigma que nós possamos ter criado que vai prevalecer até daqui a 100 anos é a altura de o abandonar e agora completamente diferente para ti qual é que é a melhor sandes a melhor sandes de queijo simples assim uma bela sandes de queijo maravilha e para este ano como é que vai ser o teu ano em 5 palavras desafiante produtivo amoroso decrescimento está bem falta uma o que é que eu quero abundante boa fazer a pergunta e abundante parece-me bem abundante então olha última pergunta antes de fecharmos aqui o nosso direto muito obrigado a quem esteve a assistir espero que quem estava no Instagram tenha conseguido entrar aqui no Facebook não reparei que a bateria cair tão rápido e perdeu-se ali o feed no Instagram última pergunta que é e se quiseres pode até pensar numa das mulheres que certamente vais ajudar nos próximos tempos mas imagina que encontras uma pessoa que está parada está à espera e está à espera particularmente de uma luz verde para avançar está à espera da green light qual é que seria a tua green light para essa pessoa o que é que dirias o que é que farias que fosse uma green light para a pessoa avançar eu sinto que sou essa mulher um bocado outra pessoa qual é que era a green light que dás a ti própria porque realmente estamos num período desafiante para avanços e para seja em que aspecto sim e eu que o diga não é que tu bem sabes estava para lançar viagens também e a green light transformation walk e tudo mais o ano passado e depois de um ano para o outro não há nada de viagens não há nada de juntar grupos e pessoas mas a pessoa pode estar a querer avançar em outra coisa pode estar a querer avançar em vou abrir o meu coração e vou aprender a aceitar amor ou aprender a entregar-me ao amor incondicional ou pode ser para uma outra coisa eu gostava de dar a resposta certa a resposta certa para mim que eu gostaria de poder dar era avança o mundo é tua ostra tu tens asas por isso salta e faz o que tu quiser essa era a resposta que eu gostaria de poder dar autenticamente e genuinamente o que eu sinto honestamente é confia que quando for o momento a tua luz vai a tua green light vai aparecer se a pessoa está à espera que confie confie que vai aparecer a luz verde em algum momento e neste momento sou incapaz de dizer a alguém não, atira te lança salta eu não estou a fazer isso honestamente na minha vida sim, eu também não e por isso é confia estás à espera da luz assegura só que tens o campo de visão limpo e que vais ver a luz quando ela aparecer assegura só que estás tudo preparado para veres a luz que não estás à espera da luz mas estás enfiado num menos três com um quadro elétrico para baixo assim não vais ver a luz assegura só que estás em condições de ver a luz quando ela aparecer parece-me ótimo parece-me assim uma chave de ouro uma chave dourada para terminarmos e reconheço muito obrigado por essa tua green light a partilhares com quem nos está a ver e a escutar temos aqui olha, alguém que mandou só um abraço o Luís aqui o Arthur Brás que agora fez um thumbs up é isso mesmo por isso obrigado só resumindo assim algumas pérolas de aprendizagens partilhas vá partilhas que foram aqui editas de vamos cobrir esses tons de cinzento entre o preto e o branco o mundo é muito mais do que ver só o preto e ver só o branco e encontrarmos no meio entre o teu cinzento e o meu cinzento encontrar ali sim e T-Shades of Prey é super sexy ainda por cima as cinquenta sombras do cinzento ainda por cima ainda por cima uma cena super sexy exatamente e lembro-me também de falámos de um mapa ser diferente do território cada um de nós tem um mapa interior da forma como vê o mundo e sempre cada um de nós tão diferente vamos descobrir semelhanças entre os nossos mapas e vamos lembrar que o território é diferente do mapa de cada um e isto é válido para as culturas é válido para as experiências humanas é válido entre homens e mulheres e em muitas circunstâncias mais houve muitas aprendizagens e partilhas houve muita experiência partilhada aqui se só agora entraram no final voltem convido e vejam desde o início porque senti mesmo que valeu a pena e depois estas últimas respostas que para mim foram deliciosas desde as sanzas de queijo até às palavras à humanidade gostei mesmo muito obrigado eu espero eu espero não ter que ouvir aquilo daqui a 100 anos já viste o que é que era inventarem tal coisa na ciência e na saúde que toda a gente está viva hoje continuava viva daqui a 100 anos independentemente da idade que tem hoje espero não ter que ouvir aquilo confia que se estás aí à espera garante só que tens as condições para ver a luz verde para avançares e confia que vais ver vais sentir vai acontecer a luz verde para avançares vai acontecer a seu tempo Liliana muito obrigado deixo as últimas palavras para ti foi um enorme prazer estar a escutar e estar à conversa contigo na Greenlight a Dark Choice neste décimo episódio e que tanto teve que dizer Muito obrigada a ti também obrigada às pessoas que foram ouvindo e mantenham o contato eu andei a fazer um fast uma dieta um jejum e ando assim um bocado a hora nove mas eu respondo às mensagens quer dizer às vezes respondo mas estou por aqui está tudo bem exatamente então acompanho a Liliana em Liliana underscore o tracinho em baixo go with também já agora a Landscape a Liliana faz e trabalha como líder de viagens lá e se quiserem claro continuem a acompanhar e passem a palavra aqui de greenlight.joaom.pombeiro e da minha parte também então até já fiquem bem saboreiem os vossos dias e aí e aí